Ele já está aqui com a gente. Eu assustei o convidado. Eu fiquei sem atender. Eu assustei o João Thiago. Mas seja bem-vindo, João. Boa noite. Obrigado, boa noite, gente. Tudo bom, boa noite. É bom ter você aqui. Eu estou um pouco com medo. Porque já, óbvio, fizeram um perigo. A produção falou que vai ter um momento que seremos, sei lá, cobaias ou vítimas. Não quero. João está sabendo alguma coisa? Não, não estou sabendo. Eu tento me preparar alguma coisa. Ele me passou algumas informações. Daí vem. Até o fim da entrevista, eu vou decidir se eu vou fazer ou não. Tá bom. A gente não está sabendo de nada, tá? Deixa bem claro. Tudo vai depender de... Me conquistem, né? Me conquistem que eu não faço. Vem por aí. Mas seja bem-vindo. Vamos começar a conhecer mais um pouquinho da sua história. Já fiquei sabendo que ele é meu conterrâneo. É lá de São Paulo. E você está até aqui na Paraíba. Foi. Doze anos atrás eu cheguei aqui na Paraíba para passar um mês de férias. E desde então, estou aqui. Por aqui está. Apaixonado por essa terra. Eu sou tão apaixonado pela Paraíba que eu fiz uma paraibana para mim. Olha. Com seis anos de idade. Olha. Paraíba é uma filha linda, né? Pois é. Qual o nome da paraibaninha? Helena. 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 A coisa mais linda do mundo. E... É meu legado, né? É o que a gente deixa. A gente quer saber um pouco da sua história. Como começou aí a sua trajetória na comunicação. Como foi em São Paulo. Como foi todo esse início. Pronto. Vamos lá. Eu era um jovem muito tímido. Muito tímido. E o jeito que eu inventei de lidar com a minha timidez foi Ah, tá. Eu vou fazer aquilo que seria o mais difícil de se fazer sendo uma pessoa tímida. E eu fui fazer jornalismo. Né? Aí eu inventei que era esse o meu caminho. Eu escrevia bem e tudo mais. E aí não. Vamos lá. Então vamos fazer esse negócio aqui. Vamos ver o que acontece. Fiz a faculdade. Me formei em 2003. Não vou revelar a minha idade. Não te preocupa. Aqui ninguém gosta de revelar a idade. Vocês devem ter nascido depois de eu me formar. Ai, bela dela. A gente não gosta de revelar a idade também não. Pronto. E aí, durante muito tempo eu fui me preparando pra entrar no mercado. Pra encarar o mercado de alguma forma. E encontrei espaço aqui na Paraíba. Muitos anos depois. Em 2011 eu vim pra cá. E caí de paraquedas aqui nessa terra maravilhosa. E acabei ficando. Tô aqui desde 2011. Já são 12 pra 13 anos aí. Curtindo essa terra com sol e calor. Que eu acho maravilhosa. Já faz campanha pela Paraíba então. Sempre. Não, eu sou apaixonado por rubacão. Rubacão já é meu prato preferido e eu... Do nosso diretor também, João. Então nem se preocupe, viu? Ele ama rubacão. Ele tá preparando rubacão. Bruno, tá preparando rubacão. Cadê o rubacão pro convidado? Cadê o rubacão pro convidado? Ele vai começar a chorar. Ele vai querer comer o rubacão também agora. Pronto, e aí aqui, em João Pessoa, eu passei pelo Jornal da Paraíba, passei pela Revista Nordeste, passei pelo Paraíba Já, pela TV Arapuã, pela TV Tambaú e agora um tempo novo na TV Correio. Muitos veículos, né? Tem uma experiência, uma bagagem profissional. Já. Eu sou rodado. Muitos veículos. É um jeito educado de falar que eu sou rodado. Tem muita experiência, né? Muitos quilometragem, a quilometragem é alta. Muitos quilometragem, quilometragem é alta. Mas você encontrou nessa sua trajetória rodada, muitas pedras pelo caminho, como foi a sua adaptação de estar em um lugar, ir para o outro e até mesmo a cultura, né? Sair de um grande centro que é São Paulo e vir para um lugar que é... É um interiorzão, né? Você tá na capital, mas você não é aquela super capital, né? Tem mais aquele jeitinho de uma cidade pequena que João Pessoa é. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. João Pessoa tem uma característica maravilhosa que é a receptividade do povo. O coração do Paraibano é um coração muito grande. O coração do Pessoense é imenso e recebe você, realmente acolhe você de uma forma que em nenhum outro lugar que eu já estive aconteceu. João Pessoa tem essa característica. Aí você fala, ah, é uma cidade que tem uma característica de ser meio interiorzão e tudo mais. A gente tem muito preconceito. Você é de São Paulo também? Você tá aqui há quanto tempo? Nove anos. Pronto, nove anos. Quando você veio pra cá, você deve ter tido a mesma sensação que eu. E isso é um preconceito que a gente tem. Eita, eu vou encontrar chão de terra batida e vou comer calango naquela terra. E não é nada disso. A gente tem um preconceito que precisa ser quebrado, precisa ser vencido, né? E não é aquele lance de ficar reclamando da outra arrastando a sandália por um lado, arrastando o chiado do sotaque. Nada disso. Isso é uma das coisas mais lindas que eu vejo. Que é a personalidade cultural de cada lugar pra onde a gente vai. E a de João Pessoa, a de Paraíba, é muito linda. É muito rica. É uma língua muito rica com escritores incríveis que são paraibanos. Você tem Zé Lins do Rego, você tem Ariano Suassuna, você tem músicos como Zé Ramalho. Você tem uma história cultural na Paraíba riquíssima. Eu encontrei na Paraíba algumas das pessoas mais inteligentes que eu já encontrei na minha vida. E pessoas muito mais inteligentes do que eu encontrei em São Paulo. Então, eu cheguei aqui um pouco despreparado pra isso. E achei maravilhoso ter sido surpreendido. Um impacto positivíssimo. Extremamente, extremamente. Eu amo a Paraíba, sim. Sempre amei, apesar de morar aqui há nove anos. Mas eu já tenho raízes daqui, na verdade, do Rio Grande do Norte. Mas que acabaram se mudando pra cá, pra Paraíba. Mas realmente, isso que você falou, é uma visão que a galera tem. De perguntar, mas tem água lá? Tem água? Agora, eu nasci em Santos. Fui criado uma parte da minha vida em Campinas, no interior de São Paulo. E depois eu fui pra uma cidade chamada Itariri. Itariri é uma cidade tão pequena, tão pequena, que tem uma coisa em Itariri que não tem em nenhum outro lugar do mundo, que é japonês pobre. Japonês pobre você não encontra em lugar nenhum, você só encontra em Itariri. Porque é o único lugar do mundo onde você vai encontrar esse tipo de iguaria, esse tipo de situação, né? É uma cidade tão pobre, tão pobre, que eu era considerado rico lá. E eu era pobre. Então... E o menos pobre, né? É, eu tinha bicicleta, então todo mundo achava, nossa, ele é milionário. Maravilhoso isso. E eu cheguei em João Pessoa, então pra mim, eu sempre fui um caipira. João Pessoa é uma cidade meio que me... É mais ou menos do meu jeito. Eu enxergo um pouco isso. Essa época de Itariri era criança, era o quê? Adolescente. É, eu saí de Campinas com 13 anos de idade, fui pra Itariri e saí de Itariri pra ir estudar em Santos, né? Pra voltar a estudar em Santos. E eu tinha 19 anos. Então foi meio que a formação da pessoa, a adolescência, eu passei lá. Olha aí. A gente sabe que ele tem uma longa trajetória. Eu sou velho, é isso que você quer dizer. Sabe improvisar, sabe improvisar bem, domina ao vivo. Então a gente quer saber se você vai conseguir passar por um desafio, que a gente tem um quadro aqui, Alô Quem É. A gente vai fazer você ligar pra uma pessoa, e vai ter uma sequência de palavras que você tem que seguir, e contar uma história pra essa pessoa, pra ela cair nesse trote. Vai sustentar aquela história ali com as palavras que estão trotando. Já tem alguém em mente? Vocês estão brincando com o professor no seu telefone, tá? É, aí você tem que escolher alguém aí. Primeiro, escolher alguém, já manda uma mensagem aí. Preciso falar com você agora, já vai dando aquela desculpa. Vê quem tá disponível. Vamos fazer umas três tentativas. Geralmente, três é suficiente, né? Eu acho que não é suficiente. Pra pessoa conseguir achar alguém. E aí, se a pessoa for para, a pessoa já liga, coloca no Viva Voz, e aí a gente já começa a mandar as palavras pra vocês. E agora tem uma vinheta, né? Vamos rodar a vinheta. Oi, Mãezinha. Benção, tudo bom? Eu sou bem-feira, Mãezinha. Tudo bem contigo? Tudo, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus. Ei, mãe. O pessoal da TV Correio vai me mandar pra Campina Grande por causa do São João. Eu vou ter que andar pela cidade com um chicote pra tentar bater nas pessoas que têm tatuagem. É uma coisa meio louca lá. E eles querem que eu use uma lingerie. Eu tô meio preocupado com isso. É o quê que você usa o quê? É uma lingerie. Isso vai acabar me levando pra central de polícia, eu tenho certeza. Mas vai ser um conteúdo exclusivo pra TV Correio. Nem a TV Arapuã jamais pensou uma coisa tão baixa assim. Até ao filme eu vou usar. O povo da redação tava rindo da minha cara por causa disso. tavam falando que iam me dar o microfone e o chicotinho e eu ia ter que usar a lingerie pela cidade. É, você ia fazer. Tu acha que eu devo fazer isso? E aí? E aí? Foi rápido! Não é o nome dela, né? Mãe, isso foi um trote. Eu tô participando do programa. Dona Isa. Dona Isa! Que história mirabolante, não é? Ele inventou agora. Dona Isa, ele tá no programa, mas depois ele vai te explicar melhor. Foi uma brincadeira. E vai te mandar o link pra você assistir. Ele foi muito bem, viu? Eu tô participando Eu tô participando do Ego Time aqui e eu tô com o pessoal aqui e daqui a pouquinho eu falo contigo. Assim que eu sair daqui. Tá bom? Só pra você saber. Nada disso vai acontecer. Ou não, né? Ou não, nunca se sabe. Ou não. Vai que, né? É. Tá bom, Tiago, viu? Beijo, Tiago, Tiago. Ainda tá indo, Tiago. E aí, TV Correio. A ideia foi lançada, viu? Não! Dona Isa, desculpe, mas eu não paro de imaginar seu filho de lingerie com chicope. Eu também imaginei toda cena. Ó, tô aqui na minha cabeça tentando tirar essa cena. Eu não queria criar na cabeça de ninguém a imagem de mim com lingerie. Mas você foi muito rápido. Foi? Eu acho que foi mais rápido. Eu tinha que sair. Eu não tava mandando as palavras aqui sem parar. Papapá, uma atrás da outra. Não deu nem tempo. Pensar, ele simplesmente soltou, mas a gente mostra criatividade também. Isso aí é muito bem. A história foi rápida. A gente faz o que pode, né? 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 A gente faz o que pode. Na hora, você não tem o que falar, você tem que inventar alguma coisa. Você tá vendo uma cena ali que as pessoas em casa não estão vendo porque você tá num rádio, né? E você tem que descrever aquilo e você começa a inventar coisa na sua cabeça pra você conseguir se comunicar. Porque é a base da nossa comunicação. Eu sou uma pessoa muito tímida. Eu sou uma pessoa naturalmente tímida. Mas quando você coloca o microfone na minha mão, aí entra o personagem e já é diferente. E além da comunicação, ele tem uma outra veia artística também, né? Por aí. Muitos talentos, né? Multitalentoso. Na verdade, não é multitalentos. É a necessidade de pagar as contas. Você tem que ser multitarefas, né? Na verdade. Mas conta pra gente como que foi o stand-up comedy na sua vida? Como que chegou pra você... Rapaz, eu tinha 16 anos de idade quando eu descobri que dava pra fazer piada num palco. Só que eu só consegui ter coragem de subir num palco pra fazer piada agora, seis meses atrás, né? Então, o humor sempre foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre tive vontade de me enveredar por esse caminho. Só que a vida sempre te leva pelos caminhos que ela quer, né? E aí você começa a pensar texto, você começa a pensar e ter ideias. Ah, um esquete assim, um texto assado, uma piada desse jeito. E isso tudo vai se formando na sua cabeça e acabou que chegou uma hora que eu, ah, quer saber? Eu tô frustrado de não fazer isso até agora. Surgiu a oportunidade, né? Tinha uns amigos meus que se apresentavam no snack bar aqui em João Pessoa e tinha uma noite de open, que a gente chama, que são humoristas que não têm experiência e vão lá e fazem pela primeira vez uma apresentação. E eu fui pela primeira vez em fevereiro. Neste open. Neste open. E até hoje eu tô indo em open porque eu não sou um humorista tão bom quanto eu gostaria de ser. Não, Angeli, tão sério. A gente veio nas reportagens tão sério. Eu não conhecia esse seu talento. Pra mim, tá sendo uma surpresa. Mas quem te deu esse formuzinho? Alguém assim ajudou? Você? É, ela tá ali, ó. Ah! E me deu coragem. Assim, eu, desde sempre, meu pai, minha mãe, meu pai é uma pessoa muito engraçada, muito divertida, né? Mas quem me convenceu de verdade, não, você vai fazer, foi ela. Porque eu sempre falava, ah, não, eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de fazer isso. Aí a Mara, não, chega, para de falar que tenho vontade, vai fazer. E faz acontecer, né? Faz acontecer. Aí, mas meu pai é um, é, 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 é um cara muito, muito divertido, muito engraçado. Meu pai canta muito bem, né? E, na verdade, meu pai canta. E, uns anos atrás, ele teve câncer de garganta. E o câncer de garganta tirou a voz dele. E meu pai, lutador e tudo mais, venceu o câncer de garganta. A voz não voltou. E a gente da família pode falar, graças a Deus. Porque ninguém aguentava mais aquele velho cantando. Pra Lua e Flor, em todo o videoquê que aparecia, ele cantava Lua e Flor pra minha mãe. Minha mãe não aguentava mais Lua e Flor. Minha mãe não recebia tanta flor quanto música, Lua e Flor. Então, meu pai, ele sempre foi uma referência pra mim nesse sentido. Brincadeira, ele canta, ele canta muito bem, né? Mas meu pai fumou a vida inteira. Né? Então, ele, nessa de fumar a vida inteira, o pulmão dele, metade de um pulmão, já era da Felipe Morris. Sabe? De, 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 de tanto que ele, ele fumava. Ele virou, sabe o verso do cigarro? Tem a fotografia do pai, e virou uma propaganda ambulante, uma propaganda em tempo real. Garoto propaganda. Garoto propaganda do cigarro, né? Em tempo real. E ele venceu isso, graças a Deus, e ele sempre teve um bom humor muito grande. Ele sempre teve, sempre contou piadas de tiozão. Né? Meu pai, assim, ele tem muito bom humor, mas as piadas dele são bem ruins. Eu acho que eu segui pelo mesmo caminho. Ele já deu uma prévia, né? De comer esse show. Eu tô vendo alguém concordando ali, ó. Tem alguém que tá... Eu segui mais ou menos pelo mesmo caminho. Eu vivo contando piada de tiozão, ela já não me aguenta mais, tá pensando em desistir desse relacionamento por causa disso. Onde eu me meti? Onde eu me meti? Mas é isso. O humor veio assim, foi desse jeito e eu acabei subindo num palco e me sentindo muito feliz por isso. Ah, eu acho que assim, são... Foi um jeito de vencer a timidez também. São vertentes, era o que eu ia falar. São vertentes que acabam levando a gente pra esses caminhos e todos se entrelaçam e nesses entrelaços da vida, temos João Thiago aqui com a gente. Eu não entendi absolutamente nada do que você falava. Mas é isso aí. É a gente que tá com tímida. Eu sou uma pessoa tímida, eu não sou bonito que nem o tênis. Ah, você não é lajinha. Eu tava pensando até em fazer um OnlyFans, né? Eu, Paulo, eu tô vendo. Olha, essa história rola aqui. Pelo que eu tô sabendo, é conhecido aí pelo rei dos contatinhos, né? Vai em festa. Tá vendo? Tá vendo o que é que acontece? Tá vendo? Mas agora parece que tá apaixonado. Foi o Sal. O Sal deu certo, o Sal deu certo. Trouxe o amor pra vida desse rapaz. Olha aí, Denis. Eu vou ficar caracada. Isso confirma todas as informações. Então agora mesmo, olha, olha. Olha a palavra. Bora, bora, bora. E eu pensando que ele não ia virar pra mim, ó. Eu só não vou brincar com ele porque ele é o preferido. Como assim? Ele é o preferido. Ele é o protegido de Bruno, que eu já sei que ele é o protegido de Bruno. É? Estou calado. E já tô sabendo que ele é o protegido. Eu só tô recebendo ele tem o direito de estar calado. Ele te conquistou. Eu só tô recebendo de nós. Não, é Globo que pediu pra não falar com o Ricardo. O protegido. Eu escuro mesmo, eu falo mesmo. É isso. Olha o Deu Assino. Eu acho que o clima não vai... Olha o que você está causando nesse programa. Nós somos um programa de muita paz. Não discute. Não é, não. Mentira. Tá no intervalo aqui, cada um vira pra um lado, vira pro outro. Ninguém fala com ninguém. A Eliana vai embora. Mas e Paula, tem alguma coisa pra falar? Não, já teve. Tá bom, já. Eu quero saber quando é que vai aparecer a foto do relógio. Porque a primeira coisa que sempre aparece no relacionamento, a pessoa vai sendo mostrada e a gente vai montando o quebra-cabeça. É aquela boca, né? A gente vai montando o quebra-cabeça, exatamente. A primeira parte é o relógio, né? Você tem aquela foto básica das duas mãozinhas e tem o relógio aparecendo. Mas não tem nem foto básica das duas mãozinhas. Tem dois copos. Aí depois você tem a foto da mão no ombro e por aí vai. Mas calma, são etapas. Eu ainda tô nas primeiras. Muito bem. Então ela já está aqui. É a primeira vez que ela acaba. Muito bem. Olha aí. Parabéns. Temos uma confissão pela primeira vez. Mas jogaram a gente aqui na roda, mas o nosso diretor acho que também merece. Você sabe alguma coisa? Tem alguma informação? Não, sabe o Bruno? Não, não. Oh, gente. O que? What the fuck? Bruno produz as minhas matérias. Ah, é? Aí pra ele me mandar pra um cheiro do queijo não precisa de muito, entendeu? Vocês sabem o que é cheiro do queijo. Sim, sim. Vocês sabem o que é cheiro do queijo. Só pra explicar pra quem tá em casa, cheiro do queijo é aquele lugar onde o crime acontece. Ah, sim. Entendi. Ó, rodaram aqui pra mim um negócio de um velório. O que foi isso? Ele se mandou pra alguma forma assim? Foste pra algum velório? Essa semana ele me mandou pra dois. Dois velórios. Dois velórios. Apenas. Eu adoro fazer velório. Olha a minha cara de quem gosta de fazer velório. Entendeu o recado, né, Bruno? Entendeu o recado. Amanhã ele quer mais dois. A gente foi pro aniversário de 15 anos sem nem conhecer o aniversário. Quanto mais um velório? Velório? Rapaz, eu já fiz eu já fiz narração de aniversário de 15 anos sem conhecer a aniversária. A gente não conhecia ninguém e botaram a gente lá dentro. Mas quando você tá mas vocês estavam lá cobrindo. Sim. Meu amigo, quando você tá com o microfone na mão, tudo fica mais fácil. É, até que deu certo, né? Você chega lá e você faz a festa e você come bem e você... Passamos bem, muito sushi. E pronto. Comemos bem. Essa história é engraçada porque na verdade eles fizeram a cobertura mas eles foram escalados pra cobrir um dia de trabalho do DJ. E aí quando chegaram na pauta... Ainda aproveitaram e comeram. Ah, então eles tomaram a pauta numa cobertura de 15 anos que não tinha nada. Não era planejado. A Mauri Jr. fazendo escola. É, pois é. Olha lá. A energia de a Mauri Jr. Eu quero mandar um beijo pra Rafael Leite que participou do nosso Aplaude ou Vaia e já fez história. Quem vai fazer hoje a participação nesse quadro é o Thiago. Bora. Eu gosto do meu emprego, mas vamos lá. Eu gosto. Temos uma vinheta. Vamos lá. Aplaudi ou Vaia A partir de agora vai aparecer aqui as imagens. Solta pra mim aqui pra ele ver. E a gente vai comentando. Aplaude ou Vaia e por quê? Comenta. É que nem o Raul Gil, né? Pra quem você tira o chapéu? Olha a nossa primeira. A primeira? Não, com certeza. Essa eu tiro o chapéu pra ela. É a Paula. Aplaudi. Eu venho mudar o nome do padrão. Aplaudo. Uma repórter incrível, uma colega de trabalho fantástica. Uma pessoa que se conduz, se pauta por ética e isso é realmente algo que é admirável nela. Nos anos que a gente... eu já tô há quase 10 anos fazendo TV. Nesses quase 10 anos fazendo TV a gente sempre se trombou. É a primeira vez que a gente tá trabalhando na mesma empresa. E eu posso dizer que nesses 10 anos não tenho isso aqui pra falar da conduta dela dentro de uma cena de onde era necessário que ela trabalhasse de forma ética. A Rafaela é ótima. Tem um texto brilhante e merece crescer ainda mais. Aplaudi, Rafaela. Próxima pessoa. Vamos lá. Esteniel. Para de me mandar pra velório, pelo amor de Deus. Só isso. Eu amo Esteniel. Eu amo Esteniel. E eu acho que hoje eu não gosto de jornalismo policial. Não é uma área que eu curta muito. O factual. Eu gosto muito de fazer recuperação de casos. Eu gosto muito de fazer aquele true crime. Um jornalismo mais humanizado, né? E fazer aquele true crime. Recuperar mesmo o caso e passar pras pessoas. Mas dentro da realidade de jornalismo policial hoje na Paraíba, Esteniel Vieira é a pessoa, na minha opinião, que melhor sabe como fazer esse trabalho. Não é porque eu trabalho com ele, não. Ele realmente brilha na hora que ele faz isso. É o que ele sabe fazer. Ele é o melhor no que ele faz. mas para de me mandar pra velório, cazzo! Olha aí, Esteniel. Então aplausos pra Esteniel. Aplausos e vai. Aplausos e vai. É uma palma e uma boia. Vamos pro próximo. O terceiro. Gustavo Chaves. Gustavo Chaves. Ele é repórter? Gustavo Chaves é repórter na TV Arapuã. Não faz um tipo de trabalho que eu admiro. Não vou mentir. não admiro o trabalho que ele faz assim como não admiro o trabalho que muitos repórteres policiais fazem. Justamente por isso que eu falei. Eu não curto jornalismo policial. Não é minha área de trabalho prioritária. Mas é onde está o grande foco de muitos repórteres. Muita gente que gosta de fazer isso. Gustavo gosta de fazer isso e está aprendendo a fazer melhor. Está aprendendo por meio de tropeços e tudo mais, dificuldades, mas tem feito um trabalho melhor do que quando começou. Eu ainda nem aplaudo mas também não vai. Eu prefiro ficar indiferente a ele. Ele fica em cima do muro. Então vamos para o próximo. Jaceline e eu a gente já teve alguns arranca-raba. Eu já fui editor dela mas eu adoro Jaceline. Eu gosto muito dela. É uma pessoa que eu gosto mesmo apesar de todas as nossas diferenças e é uma pessoa que eu respeito o trabalho que ela construiu. Ela conseguiu ser uma mulher no meio do jornalismo policial na Paraíba e conseguiu se destacar com isso. Isso é algo que tem que ser respeitado. Isso é algo que as pessoas precisam entender que tem um valor muito grande porque ela foi a primeira em um ambiente majoritariamente masculino. E machista. Extremamente machista. e ela sabe disso e ela encara isso com a coragem que tem que ser encarada. Eu aplaudo Jaceline. Aplaudo. Bem feito. Vamos para o próximo nome? Michelle Andrade. Rapaz, eu tenho muito pouco para falar de Michelle. A gente se encontrou muito poucas vezes. As poucas vezes que a gente se encontrou sempre foi uma pessoa muito legal de trabalhar. Sempre foi uma pessoa que compartilha informações. Não tenho muito o que falar de Michelle não. Assim, do pouco que eu tenho eu aplaudo. pelo amor de Deus. Alguém mais polêmico aí. Um aplauso. E aí, aí? Adriana Saico. Bruno, também não precisa jogar baixo. Você pediu Adriana Saico. Eu pedi polêmica. Ah, tá. Não gosto de Adriana. Adriana também não gosta de mim. Isso é algo que é... acho que é... público. muito da minha saída da TV Arapuan foi em decorrência dela do... do que eu considero uma imensa falta de profissionalismo. E... não só ela, mas outras pessoas também que... me prejudicaram de forma direta. e eu ainda guardo um pouco de mágoa disso. A gente tá falando do que? Uma puxadinha de tapete atrapalhou o trabalho? Entre outras coisas, eu... as pessoas que deveriam confiar em mim não confiaram. Preferiram confiar em outra pessoa que não era confiável. explicado. Tá explicado. Parra ou menos? Por cima. Vai, arrozado. Temos mais? Temos. Temos mais, ó. Mirna Barbosa. Mirna Barbosa. Dentro da Arapuan foi uma das poucas pessoas que me tratou com dignidade. Foi uma das poucas pessoas que me tratou com dignidade. Uma colega correta, bom texto e uma boa amiga. boa amiga. Muito bom. Aplausos. Considera aplausos. Aplausos. Show. Washington Luiz. Como é que é a frase de Washington mesmo, Bruno? Estou pronto... Como é que é? Pronto, preparado e querendo. Pronto, preparado e querendo, né? Eu não sei para o que, mas ele está. Mas ele está. Não gosto de Washington, não gosto do trabalho que ele faz, não gosto da personalidade dele, não gosto da pessoa dele. Mas a gente convive porque a gente precisa conviver. Pronto, preparado e querendo, vai. Vai. Temos mais um? Andréia Barros. Bruno. O clima está alto. Tiago, Tiago, não sei se você... É porque você pediu, né? Atraindo. É, né? Eu estou atraindo. Andréia e eu tivemos muitas dificuldades. Logo quando eu cheguei aqui em João Pessoa, Andréia e eu tivemos muita dificuldade oportunidade de convívio, né? Ela abriu algumas portas para mim e depois fechou muitas portas também. E eu não entendo isso até hoje, mas eu não acho que ela seja uma pessoa que mereça uma Havaia. Eu acho que ela é uma profissional que se destaca no que ela faz. Hoje eu acho que na Paraíba não tem ninguém que seja melhor do que ela no que ela faz. e talvez haja um ou dois, mas... São poucos. São poucos, né? E eu prefiro, assim, enquanto profissional, não tenho... não tenho como vaiar Andréia, porque Andréia realmente é muito boa no que faz. Ela se destaca realmente nisso. Palmas para ela. Aplausos. Palmas. E aí? Vamos para mais um. Só mais um agora. Eu estou com medo desse último. E guardaram o que para o final? Luiz Torres. Adorei. E aí? Luiz Torres pediu a minha cabeça duas vezes na Arapuã. Nas duas vezes a minha cabeça foi dada. Servida numa bandeja. Exatamente. Luiz Torres não gostava do meu trabalho porque a Arapuã tinha uma visão política e eu estava tentando noticiar as coisas e ele considerava que o que a gente tentava noticiar não era a notícia do jeito que não deveria ser. então eu sinto que infelizmente a minha relação com ele nunca foi boa e eu sinto realmente que foi bem complicado nesse sentido. Duas vezes eu trabalhei na Arapuã no portal paraiba.com.br e nas duas vezes ele conseguiu que me demitissem a pedido dele. Mais uma eu pedi a música no Fantástico. Quase. Passei perto. então para mim é vaia. Volta a vaia. E aí encerrou. Foi o último, né? Foi o último. Foi o último. Que bom. Alguém tem sal grosso aí? Respira. Alguém tem sal grosso? Eu fico tenso nesses momentos. Eu também fico tenso, Emiliano. Eu lembro o quanto você eu vi você querendo ajudar quem estava começando. É nítido isso. Eu vejo que cada um que começa no jornalismo já fez uma escolha ruim. Escolher o jornalismo gente, pelo mal de Deus a gente está no pleno século XXI a gente sabe que não tem futuro. E ainda assim tem gente entrando na faculdade tem gente fazendo isso tem gente fazendo essa escolha. Eu acho uma escolha de muita coragem. Então se você tem a coragem de fazer isso então eu quero ajudar você pelo menos a ter algumas alguns recursos algumas ferramentas para encarar esse mundo que como você mesmo disse não é fácil não é leve não é fácil não é simples e é bem assim tóxico tóxico e corrupto né? É. No sentido que eu vejo com tristeza em alguns momentos né? Eu digo sempre que eu amo o jornalismo mas eu odeio amar o jornalismo. Eu gostaria se eu pudesse fazer qualquer outra coisa na minha vida eu poderia fazer qualquer outra coisa na minha vida sabe? Se sei lá vai lavar as roupas da Ku Klux Klan vou lavar cadê o sabão? Mas eu não consigo não fazer eu não consigo não fazer o jornalismo porque é uma cachaça você tá viciado tá na veia tá na veia você vicia muitas vaias mas eu queria saber uma coisa nessa sua trajetória quais os momentos que você mais aplaude a sua própria trajetória ou aquele momento que te dá orgulho de você ter realizado? Eu acho que a minha passagem pela revista Nordeste é um momento que me deixou com muito orgulho a gente recebeu um prêmio Sebrae eu recebi um prêmio Sebrae por uma matéria a minha construção a construção da minha carreira na TV Tambaú foi algo que me deixou com muito orgulho também eu tive um programa de cultura nerd que era o HQTV o HQTV nossa era um produto que eu amava amava acho que esses momentos o momento que eu tô vivendo hoje na TV Correio é algo que foi construído desde a minha chegada em João Pessoa pra ser vivido agora pra ser vivido nesse momento demorou 11 anos pra acontecer mas quando aconteceu aconteceu da forma correta e eu tô gostando muito do que eu tô vivenciando ali dentro eu tô podendo fazer reportagens onde eu vejo relevância no meu trabalho apesar de fazer muito velório a indireta é direta não é direta mesmo é reta mas assim tirando esses momentos em que a gente tem que fazer o factual é parte do nosso trabalho é parte do nosso métier e modéstia a parte eu faço isso muito bem né tirando isso a gente consegue fazer algumas coisas que realmente são relevantes que fazem diferença na vida das pessoas eu gosto muito quando o meu trabalho faz a diferença na vida das pessoas a gente teve eu trabalhava com o Esteniel no Correio Manhã e a gente foi responder a um apelo de uma família que a moça ela era manicure uma manicure muito talentosa só que ela teve que vender todos os equipamentos de manicure dela porque ela não ela precisava comer e ela não tava trabalhando tava no meio da pandemia tava tudo muito difícil né e a gente pôde ajudar ela trouxemos os equipamentos trouxemos tudo um pessoal que ajudou uma loja que comprou tudo pra ela e tudo mais e ver isso acontecendo e você saber poxa eu fui veículo de ajuda pra uma pessoa eu ajudei vidas a serem transformadas eu denunciei algo que estava acontecendo e parou de acontecer sabe isso tudo me mostra que o jornalismo tem tem solução tem saída é gratificante é gratificante é o que é gratificante nessa profissão que paga mal e que dá muito estresse e dor de cabeça e manda pra velório e manda pra velório muito e a gente preparou um VT dessa mulher que vai rodar agora ela agradecendo que não me tira e ela acreditando tá mas a gente tá aqui pra agradecer sua participação a gente que agradece é foi um prazer tê-lo aqui conosco e conhecer um pouco mais da sua história eu que agradeço eu agradeço mesmo o convite do Bruno eu espero que agora você pare de me mandar pra velório agradeço demais a vocês vocês estão indo pelo caminho certo gente se é o que vocês gostam de fazer continuem fazendo porque tem prazer na vida maior do que a gente poder dizer que a gente se realizou naquilo que a gente queria se realizar e eu posso dizer pra vocês como alguém que se formou e passou muito tempo longe do jornalismo nada me deixou mais feliz na minha vida do que poder voltar a minha profissão voltar ao caminho que eu acreditava que era o meu caminho eu me tornei jornalista efetivamente eu tive meu primeiro registro de carteira como jornalista depois de 30 anos de idade minha primeira entrada em TV com 33 anos de idade eu comecei velho vamos dizer assim então eu posso dizer pra vocês comecem o mais rápido que vocês puderem e vocês sigam o caminho que vocês acreditam que é o caminho correto agora nunca 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 abra mão dos seus princípios nunca abra mão daquilo que você acredita por nada nesse mundo o mundo pode estar dizendo pra você que o caminho é um siga o caminho que você sabe que é o certo porque muitas vezes a gente vê as pessoas se rendendo porque muita gente está dizendo olha vai por esse caminho esse é o caminho não se você não está sentindo no seu coração não adianta faça o que você acredita redes sociais sim arroba joão tiago tv no instagram e é a única rede de rede social que eu tenho porque eu sou eu sou tímido low profile não não sou low profile mas assim eu não tenho paciência pra twitter por exemplo tempo né não tempo até tenho porque assim é paciência mesmo é paciência sabe apesar a Mara vem falando vai pro twitter vai pro twitter porque muitas vezes o meu formato de humor funciona muito no twitter né porque é humor de frases rápidas e tudo mais mas eu tenho uma preguiça eu tenho uma preguiça então pronto então é isso segue lá no instagram né